Levanta tua mão para o Senhor e dá um glória pra Jesus Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir E o anjo perguntou dizendo, o que tu queres que eu te faça? Jacó respondeu dizendo, me dar a minha bênção pra depois subir 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 Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir E o anjo perguntou dizendo, o que tu queres que eu te faça? Jacó respondeu dizendo o que? Me dar a minha bênção pra depois subir 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 Olha só, está na luta, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Está na prova, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Ele vai te perguntar dizendo, o que tu queres que eu te faça? Você gemendo, responde dizendo Me dar a minha bênção pra depois subir 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 Está na luta, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Está na prova, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Ele vai te perguntar dizendo, o que tu queres que eu te faça? Você chorando, responde dizendo Me dar a minha bênção pra depois subir 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 Me dar a minha bênção pra depois subir